Fala galera, estou aqui para deixar uma mensagem muito importante para vocês. Seja na raia ou nos estudos, é muito importante mantermos o foco para não perdermos o ritmo. E pensando nisso, a Unisanta traz uma novidade para vocês, é o vestibular digital. Ele é fácil, rápido e seguro. Você faz a inscrição, a prova e a matrícula, tudo no conforto da sua residência. Esse é um dos motivos que a Unisanta é top 10 em inovação no Brasil. São mais de 80 cursos de graduações presenciais à distância. E o melhor, com descontos incríveis para você durante todo o curso. Quer mais informações? Acesse lá www.unisanta.br barra vestibular. E venha você também fazer parte desse time. Orgulho de ser do Santa.